Eieieieiee Cês pedirão de entender De entender De dizer Quem tentou Derrubar quem tá no topo Se arrombou Relaxa, cada dia eu trago um chuto É man ken, man homem ouro Ou se pá, mono-chain Pode picar tudo porque eu já vou tá zen Nunca vai conseguir dar um TP bom nesse creme De ouro só basta te bangar Banga fiada contando citrão Se sou um clone quem vai te enganar Escolhe rapa que é no pé ou na mão Pro pra escuridão Visão embaçada já sabe o final Fugio e fudido tá mastro inimigo Aparece na frente que o tiro é fatal Fatal, fatal Não posso deixar de ficar bem Creepy, style, grief, mono-chain Xerifa, pentemê, tu quer mais quem? Xambi, o peito, a tudo é Gucci game É tudo é Gucci game Quem tentou, tu é minha em quem? Quem tentou, derrubar quem tá no topo Se é um burro Relaxa cada dia travesti É tudo é Gucci game É tudo é Gucci game Quem tentou, yeah